A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, realiza processo seletivo simplificado para interessados em concorrer a vagas disponíveis em oito cursos de graduação. A seleção será feita por meio de notas de vestibulares realizados pela Universidade, notas do Enem e também histórico escolar do ensino médio. O PSS visa utilizar as notas de quem já participou dos vestibulares anteriores da UTF-PR ou que tem notas de edições anteriores do Enem e ainda notas do histórico escolar. Então, se você fez o vestibular em outro período, se você tem a nota do Enem e mesmo que você não tenha, se você terminou o ensino médio e tem o histórico escolar, você pode se inscrever para esse processo seletivo simplificado. Entre os cursos de graduação com vagas disponíveis no PSS está o de Engenharia Elétrica, uma área em expansão. O curso de Engenharia Elétrica se encontra em ampla expansão, tanto porque o curso de Engenharia Elétrica é um curso clássico, nós temos aplicações na área de automação industrial, instalações elétricas, parte de motores, linhas de transmissão, geradores, que são clássicas já, mas também coisas dos novos tempos, como a internet das coisas, toda essa parte de comunicação de dados, Big Data, inteligência artificial, são todas aplicações da Engenharia Elétrica e esses campos, principalmente, estão em plena expansão. E é interessante você citar essa questão do PSS, da oportunidade dos alunos agora, porque com essa momentânea baixa na procura dos alunos, isso contrasta com esse aumento na demanda pelos profissionais. Então, quem está interessado em entrar nesse momento na profissão, tem uma pseudo vantagem nessa questão da remuneração, porque tende também a baixar o número de profissionais formados e, com isso, aumentar a remuneração. O curso de Engenharia Elétrica da UTF-PR de Pato Branco está entre os sete melhores do país. O curso de Engenharia Elétrica da UTF-PR do Campos Pato Branco, hoje, é o sétimo melhor curso do país em Engenharia Elétrica. Nós temos, inclusive, acordos de dupla diplomação com instituições internacionais, oportunidades para os alunos estudarem fora, inclusive, emitindo dois diplomas, por isso a gente chama de dupla diplomação, possibilidade, inclusive, de trabalhar fora do país, além de todas as oportunidades de empreendedorismo. Nós temos inúmeros exemplos aqui dentro de Pato Branco de empresas que fazem total diferença no nosso desenvolvimento municipal e que saíram de ações empreendedoras de ex-alunos da Engenharia Elétrica. Os interessados em concorrer a uma vaga na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, devem ficar atentos ao período de inscrição, que encerra no dia 27 de julho. Não há taxa nenhuma. A inscrição para esse PSS é de graça. 27 desse mês, 27 de julho, é o prazo para quem tiver interesse, quem tiver ou nota do vestibular, ou nota do Enem, ou histórico escolar, para se inscrever nesse processo. É uma grande oportunidade para ingressar na UTFPR, que tem diversos cursos, todos de uma qualidade altíssima e uma oportunidade ímpar para ingressar aqui na instituição.